Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela por favor, no livro de Josué, no capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, em nome de Jesus. Jesus, essa palavra, Deus falou ao meu coração, ontem, quando eu voltava de São Paulo, da nossa reunião de pastores, eu estava na rodovia, quando Deus falou essa palavra ao meu coração, em meio a tudo que nós estamos enfrentando, tudo que estamos vivendo, todas as situações que tem cercado a nossa vida nesses últimos meses, semanas, e nós vemos, de fato, uma crise estabelecida, uma crise instaurada no nosso país, e Deus falou essa palavra muito forte ao meu coração, acerca de como devemos agir diante da crise, diante das adversidades, diante das situações que estão sendo produzidas em nossas vidas, e que muitas vezes queremos até escapar delas, fugir, e não conseguimos. E nós precisamos tomar algumas iniciativas fundamentadas na palavra, que estejam baseadas na palavra de Deus, porque só assim nós venceremos qualquer situação, adversidade ou problema que se levante contra nós. Amém, Jesus? Aqui no livro de Josué, no capítulo 1, nós vemos a história de Josué chorando a morte de Moisés, e ele estava lamentando-se por aquela perda, até porque Moisés era quem liderava o povo de Israel. Moisés era o homem que conduzia o povo, que conduzia o povo, melhor ainda, diante do deserto, diante do mar vermelho, foi ele quem tirou o povo do Egito. E durante 40 anos, ele esteve com esse povo no deserto, ele esteve com esse povo conduzindo, direcionando, instruindo. Só que após a morte de Moisés, nós vemos que uma crise chegou até o meio do povo de Deus. Por quê? O Josué não sabia o que ele iria fazer. O povo sem um líder, agora como eles iriam, como seriam conduzidos? E o Josué se julgava incapaz daquilo. Ele não se julgava preparado para aquela situação. Ele esperava que Moisés fosse viver muito mais tempo. Mas, o Moisés teve o seu ciclo nessa terra, encerrado. E eu até brinquei hoje, de manhã, falando com o pessoal em Atibaia, que todos nós temos um prazo de validade. Todos nós. Um dia vai partir dessa terra. Um dia nós vamos partir. Agora, o Moisés teve o seu ciclo encerrado aqui, nessa terra. O Josué tinha agora a missão de substituir o Moisés. Só que ele precisava de algo que ele não tinha. E que Deus, durante todo o capítulo 1, até o versículo de número 9, Deus veio injetando isso no coração, no espírito do Josué. E o que era, pastor? O bom ânimo. E se nós não tivermos bom ânimo, nós não vamos chegar a lugar algum nesta vida, irmãos. A lugar algum. Pode ser vida profissional, financeira, familiar. Se não houver o bom ânimo dentro do nosso coração, nós não vamos conseguir. Nós não vamos superar. E o texto sagrado diz assim, capítulo 1 de Josué, versículo de número 9. Nós vamos ler aqui os versículos alternados. Diz assim, capítulo 1, versículo 9. Não to mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem uma tradução que diz assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. A de alguém diz isso? Ser forte e corajoso de algumas pessoas. Quer dizer, Deus tinha falado, Josué, eu não estou te dando a palavra. Eu não estou te direcionando. Seja forte e corajoso. E vou dizer para vocês, queridos. Nessa vida que nós vivemos e na vida eterna, no reino de Deus, não há lugar para covardes. Para pessoas que se acovardam. O reino de Deus é lugar de gente corajosa, de gente valente. Gente que está disposta a lutar. Pessoas que estão dispostas a combater, a batalhar. Agora, sem o bom ânimo ou sem a força e a coragem, nós não vamos chegar a lugar algum. Não iremos. Deus tinha falado com ele, Josué, você está chorando a morte de Moisés, mas eu quero te usar, Josué. Eu quero fazer de você o líder deste povo, para que você conduza este povo. Mas o Josué, ele não estava esperando que ele fosse seu substituto naquele momento. E às vezes, nós não estamos esperando. E Deus quer nos usar. Nos falta preparação. Nos falta uma entrega maior. Eu fiz aqui algumas anotações. A primeira delas, que nós temos que guardar no nosso coração, que quando Deus se revela a Josué, e lhe dá as garantias, para que ele assumisse a direção do povo, as diretrizes. Deus fala com ele, se revela, e Deus fala para ele assim, não tenha medo. E às vezes, nós tememos, irmãos. Nós tememos a crise que está diante de nós, porque ele estava diante de uma crise. Quer dizer, não bastasse agora o povo a ser conduzido, ele tinha também que levar o povo para o outro lado do Jordão. Era um desafio imenso. E eu aprendo algumas lições, em meio às crises da nossa vida. Qual, pastor? A primeira delas é que, diante das crises, Deus também nos dá oportunidades. E coloca diante de nós, novos desafios. E às vezes, nós estamos focados apenas na crise. Estamos focados apenas nas situações adversas, nos problemas. E não conseguimos enxergar as oportunidades, e nem mesmo aquilo que Deus tem preparado para nós. O desafio novo. Olha o desafio que ele teria agora, de conduzir o povo, de levar o povo até a terra prometida. Porque, vamos ser sinceros aqui, a parte mais difícil, o Moisés fez durante 40 anos no deserto. Segurar a bronca daquele povo, a fúria do povo, instruir o povo com a palavra, para o povo não se rebelar, não se revoltar. E mesmo assim, havia, haviam as rebeliões, o povo irritado com tudo aquilo. Imagine, o povo 40 anos no deserto. Eu expliquei de manhã o seguinte, queridos, que o deserto não é lugar para você habitar. Deserto é lugar de passagem. Só que tem gente, tem servo de Deus que está morando no deserto, está habitando no deserto. Deserto é lugar de passagem. Pastor, eu estou passando um deserto na minha vida. Exatamente, você está passando. Você vai passar por ele. Pastor, mas esse deserto parece que nunca acaba. Parece que nunca vai ter fim. É porque você não está vendo, diante desta crise, os novos desafios que Deus tem para você, e a oportunidade de mudar. A oportunidade de fazer diferente. O Josué, ele ouve a voz de Deus. E nós não devemos temer nada nesse mundo. Nada, pastor, mas é que tem coisas que eu ainda fico meio receoso. Sabe o que nós temos que fazer diante das crises? Tirar os olhos da crise e olhar para a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor falou para Josué nos versículos 7 e 8. Deus falou para ele, para ele se apegar à palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Para ele ter comunhão com a palavra. Olha o que diz, versículo de número 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Oito, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está o que, gente? Escrito. Então, olha o conselho de Deus. Josué, tira os olhos do problema. Tira os olhos do Jordão. Tira os olhos dessa crise e olhe para a minha palavra, para aquilo que eu estou falando para você. Porque enquanto você ficar olhando para as dificuldades, para os problemas, você não vai conseguir enxergar as oportunidades e os novos desafios que Deus tem para você. Sua vida vai ficar estagnada, estacionada, parada. As coisas não vão mudar. Deus fala com Josué e Deus fala com ele da seguinte forma. Versículo 1 diz assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor fala ou vem a Josué e fala com Josué dizendo. Meu servo Moisés é morto. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos. E meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. Queridos, e algo assim, muito forte veio ao meu coração. Moisés morreu. Mas o Deus que nós servimos não morreu, ele está vivo. E às vezes a pessoa, o Josué estava tão apegado à morte de Moisés, que ele estava se esquecendo que Deus estava vivo. Ao lado dele, falando com ele, direcionando ele. E talvez você tenha se esquecido que o seu Redentor ou o nosso Redentor vive. Você tenha se esquecido que o nosso Cristo, ele ressuscitou. Quer dizer, pode ter morrido na sua vida sonhos. Podem ter morrido na sua vida, etapas da sua vida. Pastor, olha, outrora eu já tive muito. Pastor, eu já tive uma condição melhor. Minha vida era assim, assim, assado. Podem ter morrido na sua vida, etapas, sonhos, situações. Mas, meu irmão, você tem que guardar algo no teu coração. O teu Senhor não morreu. Aquele que realiza os sonhos não morreu. E às vezes nós não cremos o suficiente para que Deus faça o milagre na nossa vida. O sonho morre, parece que Deus morreu junto com o sonho. A etapa da nossa vida se encerra ou morre, a pessoa acha que Deus morreu junto. Não. Deus está bem vivo. E Ele está aqui no nosso meio para nos honrar, para nos abençoar. Diga graças a Deus. Não importa o que você tenha enfrentado, a crise que você tenha vivido. Pastor, eu estou com uma crise, mas não é só financeira, não. É uma crise conjugal. Uma crise no meu casamento. O que eu faço? Tire os olhos da crise. E ponha os teus olhos no Senhor. Para de ficar olhando só o problema. E alimentando só o que não presta no teu coração. Comece a alimentar as novas oportunidades que estão diante de você. Os novos desafios que Deus está lhe proporcionando. Diante desta crise. Você se depara com uma crise conjugal. E aí a pessoa diz assim. Ah, não tenho o que fazer. O negócio é separar, pastor. Já fizemos de tudo. Já fizemos de tudo. Já tentamos de tudo. O negócio é separar. Não é. É que você não está conseguindo enxergar a oportunidade que Deus está te dando para mudar. Espera aí. O casamento caiu na rotina. As coisas estão dando errado. Não estão acontecendo como vocês haviam planejado. Está aí a oportunidade de mudar. De fazer coisas novas. De inovar. Você vai ver. Você vai passar por esta crise. Ileso. Você vai conseguir superar esta crise. Conjugal. Mas às vezes a pessoa fica desesperada. Eu acho que a solução é essa. Porque diante da crise, as pessoas tendem a tomar as decisões mais cômodas. Que são mais fáceis. Não, acho que isso aqui vai ser mais fácil. Eu tenho menos dor de cabeça. Não. Quando você estiver em qualquer tipo de crise. Enfrentando, atravessando qualquer crise. Tire os olhos dela. E olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Olha só para você ver. O Pedro estava no barco com os discípulos. Jesus vem por sobre as águas. E eles estavam no meio de uma crise. Porque as ondas eram fortes. O vento era contrário. E eles estavam em plena crise. Porque eles eram pescadores. Eram experimentados na navegação. Já tinham passado por situações idênticas. Mas naquela situação exata. Eles não sabiam o que fazer. Aí Jesus vem por sobre as águas. Vem andando. E eles ficam com medo. Porque a crise faz a pessoa ficar mais sensível. E amedrontada. Começaram a sentir medo. Começaram a sentir medo. Medo do Senhor. Por causa da crise. Do problema que estava ali no meio deles. Aí o Pedro, ousado, diz o que? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Enquanto o Pedro olhava para Jesus. Ele andou por sobre as águas. Amém, gente? Amém? Não é isso que diz o texto? Ele andou por sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus. E olha para a força do vento. Para a crise. Que eles estavam vivendo. Que eles estavam enfrentando. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Começou a afundar. Exatamente porque ele tirou os olhos da palavra que é Jesus. E olhou para a crise. Para o vento. Para a tempestade. Para a adversidade. E quando você tira os olhos de Jesus. Quando eu tiro os olhos de Jesus. Queridos. Nós vamos começar a ir para o fundo. E tem gente que a família está afundando. A saúde está afundando. A vida financeira está afundando. Porque a pessoa só olha para a crise. Para o problema. Ela não olha para a palavra. Para Jesus. Jesus falou. O Senhor Deus falou para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de noite. Constantemente nós temos. Que está com a palavra de Deus no nosso coração. Qualquer que seja a situação. A adversidade. Que você vem enfrentar. Meu irmão. Olhe para Jesus. Não olhe para nada a sua volta. Olhe para Jesus. Algumas coisas que a gente aprende. Nesse texto. Eu quero citar aqui para você. Se você puder anotar. Anote. Não tenha medo de nada. ou qualquer desafio em sua vida. A vida. Ela produz. Ela produz. Situações inesperadas. As vezes nós estamos. Está indo tudo bem. De repente. Vou dar um exemplo. Você está indo. Dirigindo. Está tudo bem. Mil maravilhas. Daqui a pouco. Furo o pneu. Do carro. É um desafio. Você vai ter que descer do carro. Você vai ter que. Entrar debaixo do carro. Colocar o macaco. Erguer o carro. Soltar a roda primeiro. Erguer o carro. É um desafio. Agora as vezes. Diante desses desafios. Muitos fazem o que? Murmuram. Reclamam. Você já parou para pensar? Se toda vez que você fosse. Murmurar e reclamar. Você. Começasse a louvar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor. É a nova oportunidade que o Senhor está me dando. Esse desafio. Que está diante de mim. O Senhor quer que eu chegue. Em lugares. Que eu não cheguei ainda. Mas aí a pessoa faz o que? Murmura. Reclama. E vai reclamando. E murmurando. Isso. Só vai acarretando. Mais problemas na vida da pessoa. Mais problemas. O que eu aprendo aqui pastor? Segundo. Eu só. Eu só posso receber. O que Deus tem preparado para mim. Ou. Algo maior. A partir do momento que eu deixar aquilo que é menor. O Josué era servo. Só que Deus tinha para ele algo maior. E o que era? Ser agora o líder. Dirigir o povo. Só que para ele ser o líder de Israel. Ele tinha que deixar a posição. De servo de Moisés. Porque Moisés estava morto. Ele já não era mais o servo de Moisés. Deus. Deus agora estava nomeando ele. Líder sobre Israel. Só que para ele receber isso. Ele tinha que deixar o que era menor. Eu só vou viver. O que Deus tem. Preparado para mim. O maior. Se eu deixar o que é menor. E as vezes você está tão apegado àquilo. Que é menor. Que você esquece que Deus tem algo maior. Preparado para você. Você esquece que Deus tem algo melhor. Preparado para você. O Josué fez isso. Segunda coisa que eu tenho que guardar no meu coração. Deus me garante. Ele nos garante. Algo. Que se nós pararmos para meditar. Esse versículo 9. Irmãos. Nunca mais. Nós vamos reclamar de nada na vida. Olha o que diz o versículo 9. Não tomandei eu. Esforça-te. Tem. Não pasmes. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus. Bem alto agora. Vamos lá. É contigo. Onde você for. Você vai ser benção. Amém Jesus. Ah pastor. Mas está difícil. Não importa. Deus é comigo. Onde eu for. Eu serei benção. Onde eu pisar os meus pés. Será terra conquistada. Foi isso que Deus falou para ele. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Vulo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Você tem que crer nesta palavra. Jesus. O Senhor disse que estaria comigo. Por onde quer que eu andasse. Eu não vou mais temer. Eu não vou mais temer crise nenhuma financeira. Conjugal, familiar. Eu não vou mais temer diagnóstico negativo algum do médico. Pode acontecer o que for na vida da pessoa. Se ela se apegar a esta palavra. Se ela se apegar a esta palavra. Ela vai viver. De vento em poupa. A vida dela. Vai ser conduzida pelo nosso Deus. Pelo Espírito Santo. Jesus. Vai fazer morada na vida desta pessoa. E ela vai desfrutar constantemente dos milagres de Deus. Diga graças a Deus. Outra coisa que eu aprendo. Muito importante. É que. No meio da dificuldade. No meio. Das crises. Eu tenho que me lembrar que Deus. O Criador. O soberano. Está no controle de tudo. Às vezes nós esquecemos. E entramos em pânico. Ficamos desesperados. Meu irmão. Deus está no controle de tudo. Nunca fugiu do controle das mãos do Senhor. Sempre. O controle esteve nas mãos dele. Deus está no controle. De qualquer crise. E ele tem. Os seus propósitos. Ele tem os seus propósitos. Às vezes nós não entendemos. Os propósitos de Deus. E queremos. Que. Aquilo que pensamos. Ou que os nossos propósitos. Se cumpram. E nos esquecemos. Que Deus tem os seus propósitos. Deus permitiu. Algumas coisas. Na vida do povo de Israel. Mas era preparando o povo. O povo estava sendo preparado. Deus tinha os seus propósitos. Eles caminharem no deserto. Eles poderiam ter cortado. O caminho. E ido direto. Só que eles iam se deparar com gigantes. Com exércitos preparados para a batalha. E eles não estavam preparados. Então olha o propósito de Deus aí. Permitindo que eles fossem pelo caminho do deserto. Para que eles tivessem tempo. Para se prepararem. Deus tem os seus propósitos irmãos. E às vezes nós não compreendemos. Que Deus tem os seus propósitos. Olha só que coisa interessante. Que. Eu até fiz essa anotação aqui. Queridos. Jesus. Recebe a notícia. Que Lázaro estava morto. Ou que Lázaro estava doente. O problema. Era a enfermidade de Lázaro. Mas o propósito de Deus. Fazer um milagre na vida dele. Às vezes nós olhamos. Para as situações. E só conseguimos enxergar. Os problemas. Não conseguimos ver. O propósito de Deus naquilo. Que Deus fala na sua palavra. O que Ele nos promete. Não conseguimos enxergar. Aquilo que Ele preparou para nós. Olha o propósito. Jesus vai. Até o poço de Jacó. Aí quando Ele chega lá. Ele tinha um problema. Porque Ele não tinha com o que tirar a água do poço. E estava com sede. Mas olha o propósito. Quem é que estava lá? No poço de Jacó. A mulher. Samaritana. A Samaritana. Olha o propósito. Jesus não foi ali por acaso. Ele foi para tomar água. Sim. Mas Ele não tinha com o que tirar. Estava ali o problema. Mas o propósito. Salvar aquela mulher. Tirar ela da vida que ela vivia. As vezes isso tem acontecido na nossa vida. Nós estamos tão envolvidos com as crises existenciais dessa vida. Que nós não conseguimos ver outra coisa a não ser o problema. A pessoa não consegue enxergar novos desafios. Ela não consegue enxergar as oportunidades de Deus para a vida dela. Ela não consegue entender que aquilo que ela está passando. Deus tem os seus propósitos. Josué estava naquela situação. E Deus tinha os seus propósitos. Para tudo aquilo. Para tudo aquilo que Ele estava enfrentando. Quando nós olhamos para a palavra. Tiramos os olhos da crise. E colocamos os nossos olhos na palavra. Queridos. Então nós passamos a entender o propósito de Deus. Passamos a enxergar as novas oportunidades. E abraçamos esse novo desafio. Foi o que o Josué fez. Por quê? Porque Ele guardou a palavra que Deus liberou para o coração dEle. Ele meditou na palavra que Deus estava falando com ele. Por esse motivo Ele não desistiu. Por esse motivo Ele não negou o chamado de Deus para a vida dEle. Eu estou falando com gente aqui que tem negado o chamado. Deus tem te chamado. E olha, há muito tempo. Talvez Deus tem te chamado para ser um patrocinador. Talvez Deus tem te chamado para ser uma coluna desta igreja. Talvez para ser até um obreiro da casa do Senhor. Eu não sei. Talvez até um pregador da palavra. Um pastor. E você tem fugido do chamado de Deus. Você tem negado o chamado de Deus. Deus tem um propósito. Pastor, mas se a situação estivesse melhor, meu irmão, não estava nada favorável para o Josué. Por quê? Porque imagine. Quarenta anos. O povo sendo conduzido por Moisés. Agora chega um novo líder. O Josué. Mas pastor, ele andava com o Moisés. Ele andava com o Moisés. Aprendeu com o Moisés. Só que era tudo diferente. Era tudo diferente. O povo estava acostumado com o Moisés. Aí quando o Josué ouve isso, ele estremeceu. Mas eu, eu não estou preparado, eu não estou capacitado. Meu irmão, Deus capacita aqueles que ele chama. Deus capacita quem ele chama. E se Deus te chamou, é porque ele vai te capacitar. Você precisa crer. Pastor, olha, eu sinto que Deus me chamou para ser uma coluna desta igreja. Para ser, pastor, uma base de sustento desta obra. Meu irmão, então abraça esse chamado. Porque Deus vai te capacitar para que você assim seja. Para que você seja essa coluna. Essa base de sustento desta obra. Em nome de Jesus. Se Deus te chamou para qualquer outra missão. Meu irmão, assuma o chamado de Deus. O Josué assumiu. Ele assumiu. Ele entendeu. O problema estava ali. A crise. Mas ele entendeu o propósito. E qual era o propósito? Levar o povo até a terra prometida. Agora, ele tinha que passar o Jordão. Não tinha ponte. Não tinha um desvio do rio. Nada. O que ele tinha que fazer, pastor? Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele se lembrou disso. Moisés abriu o mar. Então, se Deus está dizendo que estará comigo por onde quer que eu andar. Então, ele vai me capacitar. Deus vai te capacitar. Diga graças a Deus. A crise. Está aí, meu irmão. A crise. Ela vem. E ela vem para todos, em todas as áreas. E em algum momento da vida, nós vamos enfrentar algum tipo de crise. Em algum momento da nossa vida. Só que nós temos que olhar para quem? Para a palavra de Deus. Enquanto você olhar para a crise, você não vai sair do lugar. E tem gente que está patinando, patinando e não sai do lugar. Porque só olha, só consegue enxergar e avistar o problema. Não consegue ver a oportunidade. Não consegue enxergar novos desafios. Não consegue ver o propósito de Deus. Identificar o propósito de Deus para aquilo. Então, Deus tem os seus propósitos. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual a situação real da sua vida hoje. Mas eu tenho uma certeza no meu coração. Deus está dizendo aqui para nós nessa noite. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Você tem que ter bom ânimo. Você tem que se esforçar. Você tem que ser forte e corajoso. Meu irmão, o preguiçoso, a Bíblia diz em Provérbios 13 e 4. Que o preguiçoso, ele deseja muitas coisas. A alma do preguiçoso deseja muitas coisas. Mas nada ela alcança. Não vai alcançar nada. Se você não for forte, corajoso, cheio de ânimo. Não, Deus é comigo. Ele disse que seria comigo por onde quer que eu andasse. Então, Deus é comigo. Eu estou andando por esse deserto? Deus é comigo. Eu estou passando por essa dificuldade? Deus é comigo. Amém, Jesus? Só que tem gente que acha que Deus é com ele e com ela? Só no tempo bom. Só no momento de abundância, de fartura? Não. Está doente? Deus é contigo na enfermidade. Está cheio de saúde? Deus é contigo também. Está com dinheiro? Deus é contigo. Glória a Deus. Está sem dinheiro? Glória a Deus. Deus é comigo. A gente não tem que dar graças em tudo? Sim ou não? Tem gente que só dá graças a Deus quando as coisas estão boas. Mas quando você dá graças a Deus no tempo de dificuldade, quando você não está com saúde, quando você está sem dinheiro, quando você dá graças a Deus por isso, ou nessas situações, meu irmão, você está dizendo assim, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Amém, Jesus? Deus está no controle de tudo, meu querido. E eu creio que ele vai te honrar por isso. Amém, Jesus? Eu quero orar com você. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.